Oi pessoal, vamos falar hoje sobre dados estatísticos. As intervenções precoces e intervenções baseadas na ciência ABBA, elas são melhores para as crianças com autismo? Ajudam com que essa criança evolua mais? Lá no meu Instagram, a Bruna perguntou assim, Maíra, gostaria de um vídeo sobre estatísticas, intervenção precoces versus níveis de autismo, intervenção tardia versus níveis de autismo. Com terapia ABBA ou não? É muito alto o custo de profissionais especializados em ABBA. Pais concursos familiares em ABBA conta como horas de terapia? Obrigada. Bruna, sobre níveis de autismo, intervenção precoce ou tardia, a gente não consegue dizer porque, porque para a gente dizer sobre o nível do autismo daquela criança, hoje no DSM atual, a gente precisa que haja a intervenção para ver como vai ser a reação daquela criança com o suporte. Então, hoje a gente tem três níveis de autismo, leve, moderado e grave. O nível leve é uma criança que precisa de pouco suporte, pouco apoio, pouca terapia para responder bem. Então, ela tem uma comunicação verbal, uma comunicação social e ela precisa de pouco apoio para iniciar e manter conversações e para interpretar essas comunicações. Ela precisa de apoio, mas é de pouco apoio e ela consegue desempenhar bem as suas funções nas diferentes exigências dela em sociedade, na escola, em casa, com grupos de amigos. Ela tem dificuldades sim de comunicação e sim de interesses restritos e estereotipados. Já as crianças, as pessoas em nível moderado têm essas mesmas dificuldades, só que elas precisam de muito suporte, muito apoio, muita terapia, muita intervenção para conseguir funcionar bem em sociedade, na escola, em casa e nos grupos. E as crianças de nível grave, elas mesmo com muito suporte, muita terapia, ainda assim não conseguem desempenhar bem as funções com autonomia e independência em casa, na escola e nos meios que ela vive. Ela precisa de muito suporte, muita mediação. Então, a gente não consegue dizer sobre níveis de gravidade antes de ter um suporte, mas o que nós já sabemos e que em todos os artigos já é consenso e já se diz, os artigos das melhores revistas científicas já começam a história, a introdução e os seus resumos dizendo é consenso, sabemos que a intervenção precoce, quanto mais cedo, mais recupera atrasos, mais estimulando as crianças pequenas, o cérebro delas tem um poder de neuroplasticidade, que é uma capacidade de fazer novas e mais conexões entre os neurônios. Eu, como neurocientista especialista em infância, te afirmo isso, que de fato, todas as intervenções, não só de autismo, mas qualquer intervenção que você faz enquanto as crianças são pequenas, o cérebro responde melhor, tem mais chances, mais rapidez em responder. Então, é consenso isso sobre quando a gente começa mais cedo, tem mais chances da criança ter níveis mais leves de autismo, porque você intervindo, ela deixa de ser grave para moderado, de moderado para leve, de leve pode ter só alguns traços e desempenhar um bom papel e desempenhar as suas funções na sociedade. E com relação à ciência ABBA e outros métodos que advêm de outras fontes científicas, a gente também sabe sim, é consenso, que as técnicas desenvolvidas a partir dessas ciências são as melhores, porque elas são estruturadas, porque elas são replicáveis e porque em diversos grupos de crianças, em diversos países diferentes, nós já temos os resultados de que as intervenções baseadas na ciência ABBA são mais produtivas, conseguimos melhores resultados. As outras técnicas não baseadas na ciência ABBA também dão resultados, mas quando a gente compara grupos e vê em média o número de de quantidade de comportamentos que melhoraram e ao nível de coeficiente de inteligência, a gente vê que são mais altos naquelas crianças do grupo que fizeram intervenção ABBA. A gente tem diversos artigos também sobre isso, eu uso muito o Google Scholar para colocar as palavras-chave para procurar artigos, mas os artigos já começam dizendo, é tão consenso que os artigos, mesmo da área médica, já começam a dizer que nós sabemos que a ciência ABBA é a ciência que tem melhores resultados no tratamento de crianças com autismo, então isso já nem é mais quase discutido de tanto que a gente já tem comprovação fácil sobre isso. E justamente por eu estudar muito da ciência ABBA há anos, eu trouxe uma nova forma baseada em estratégias naturalistas, porque nós temos diversas técnicas baseadas em estratégias naturalistas da ciência ABBA e eu trouxe para vocês um modelo baseado na intervenção que eu faço, então uma metodologia que eu desenvolvi, porque a gente sabe que não basta você ter só estrutura, você só ter objetivos e metas, você também precisa de conexão com a criança, precisa trabalhar a motivação dela, o interesse dela, você precisa ter uma ligação com a criança de uma maneira que seja uma troca benéfica e recíproca e positiva para as duas partes, porque a gente também tem crianças grandes que já cresceram e que falam de alguns sofrimentos que elas tiveram com estratégias muito rígidas e rudes. Então é importante a gente entender que tem várias técnicas que vêm dessa ciência ABBA, e a técnica que eu assino embaixo e que eu afirmo para vocês que consegue muitos resultados baseados na ciência ABBA é com estratégias naturalistas e é isso que eu estudo, pesquiso incansavelmente e trago para vocês nos meus vídeos e nos cursos online, que se você não conhece, eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo, tchau tchau!